Os funcionários da creche Lídia Bencardi, no Jardim Capivari, em Campinas, paralisaram as atividades hoje de manhã. Segundo os trabalhadores e os pais de alunos, falta segurança. Eles afirmam que o local tem sido alvo constante de criminosos. Sem ter com quem deixar o filho pequeno, Nayara perdeu o dia de trabalho. O motivo? A creche onde o menino estuda amanheceu de portas fechadas. Perdi meu dia de trabalho hoje por causa disso e não vai ter aula. A gente só está pedindo segurança na escola, porque a gente vai chegar um dia que a gente vai estar ligando nosso celular e vai falar que aconteceu um acidente com nossos filhos. Há duas semanas, uma funcionária foi rendida por um homem armado que queria roubar o carro dela. Como não conseguiu, ele voltou a atacar, mas a vítima reagiu e por pouco não foi baleada. Insatisfeitos com a falta de segurança, os monitores e funcionários da creche fizeram uma paralisação. A gestão tem que olhar um pouquinho para o Semelidia, que o Semelidia existe e o Semelidia está abandonado pela prefeitura. A conselheira da unidade conta que na região sempre há usuários de drogas e para ela a falta de iluminação e policiamento tem facilitado a ação dos assaltantes. Não tem iluminação aqui na frente, a gente não tem uma guarda aqui na frente. O guarda que tem na escola não se trabalha armado, a gente não tem segurança, a gente está abandonado aqui no Lídia. A prioridade que nós precisamos mesmo é a justiça e o protesto dele está aqui. Nós estamos precisando muito, muito, muito de proteção, porque qualquer hora dessa vai acabar acontecendo o alvo daqui. A prefeitura de Campinas informou que a guarda municipal vai intensificar o patrulhamento no bairro onde fica a creche e também estudar a possibilidade de aumentar a iluminação no local. As aulas vão ser retomadas na segunda-feira. A prefeitura de Campinas informou que a guarda municipal vai ter um atalto de Campinas informou que o 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 atalto de